Como na primeira segunda-feira de todo mês, os conselheiros colorados se reuniram. Desta vez, o principal ponto era a formação de chapas para a eleição do dia 9 de dezembro. A desistência de Gutenberg Veronese, que seria o líder da chapa de oposição, deixou o Machi de Fleury indignado. Retirou em prol do Vila, porque ele pensou no Vila Nova. Coisas que pessoas que estão aqui hoje não pensam no Vila Nova e não conhecem o Vila Nova atrás. A partir de hoje, ninguém mais me vê em campo de futebol, seja onde que for. O desgosto que eu tive aqui hoje foi muito grande. Ele contestou a candidatura de Carlos Alberto Barros. Agora, você acha justo determinadas pessoas que têm contas reprovadas, não aprovadas, não digo reprovadas. Não estou dizendo que são pessoas que fizeram A ou B alguma coisa errada ou não. As contas no Vila não foram aprovadas. E Carlos Alberto Barros rebateu. Não tem ciência, porque, primeiro, para ser não aprovada, ela tem que ser rejeitada pelo Conselho. Nunca houve rejeição nenhuma, nunca houve aprovação e nem rejeição. Então, eu acho que isso é bobagem. Isso é só para tumultuar. Diferente de Machide, Gutenberg saiu sereno da reunião e disse que seguirá contribuindo com o Vila Nova. A nossa chapa, ela sempre tinha como intenção um pouco mais de qualidade, não quantitativa. E nós todos somos vila-novense. E a partir do momento que a gente está tomando esse passo para trás, é para que no futuro a gente dê 10 para frente. Então, nós somos vila-novense. Jamais vamos ser contra o Vila Nova. Por mais que nós tenhamos uma chapa sustentável e com condições também de dirigir o clube. Essa questão da gente ser paraquidista ou aventureiro, como estão citando por aí, vocês que estão aqui presentes sabem que há mais de dois anos nós colaboramos com o Vila em todos os aspectos, inclusive financeiro. Então, o momento é do pessoal realmente, a gente reconhece. E eu nunca fui contra isso e nem contra as pessoas. O atual presidente do Conselho Deliberativo, Paulino Vilela, ressaltou que a eleição é para o Conselho. Nós temos que entender duas coisas. A eleição é para o Conselho Deliberativo, para o CD. Os quatro membros da executiva são nomeados por esse novo conselho. Então, para o conselho só existe essa chapa do Barros. E para o executivo, a pessoa pode apresentar a candidatura até o dia da eleição. O presidente executivo, Joás Abrantes, comentou a desistência da chapa de Guto Veronês. Então, é isso, é tudo. É a democracia, é o Vila Nova Nova Boa, que eu tenho certeza que nós estivéssemos na situação pior do que quando nós chegávamos, chegamos aqui no Vila, a situação hoje seria totalmente diferente. Obrigado. Obrigado.